O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. A creche é a pró-infância, essa pró-infância passou por um momento muito ruim, foi quando trancou todo o processo das tecnologias inovadoras, que acabaram não sendo inovadoras. A empresa abandonou a obra, fazendo um pequeno histórico, ela abandonou a obra, o dinheiro ficou aqui, a gente não pagou, eles queriam receber para voltar para a obra e eu impus que eles voltassem para depois receber, acabaram abandonando. O FNDE demorou muito tempo para nos mandar um projeto, um projeto que pudesse ser compatível para fazer a obra. O que aconteceu? Nós lançamos esse projeto numa licitação, todas as empresas vieram aqui e disseram que não tinha possibilidade de fazer daquela maneira. nós acabamos sucumbindo a essa licitação, parando o processo, retornando de novo para a base, ou seja, para a educação, a educação para a engenharia e agora para a licitação. Por enquanto ainda está na engenharia porque eles estão estudando esse projeto e aí eu gostaria que vocês vissem a parte técnica como funciona, porque lá existe um radie, uma parte baixa onde já foi feito nas tecnologias inovadoras e o FNDE nos deu um projeto que que ele adapta nesse sistema. Então eu gostaria que vocês conversassem com o engenheiro lá para que ele desse a informação mais técnica. Nós estamos na apreensão, o dinheiro está na conta, a gente alimenta o sistema para não perder esse dinheiro e a pressa é da população e também é da prefeitura sem dúvida nenhuma. Como vocês podem ver, aqui nesse espaço provavelmente seria uma sala com cadeiras, com atividade para as crianças, a princípio está assim, não tem nada, estruturas de ferro, canos, tudo jogado. Ela é um e-mail, é uma e-mail na própria infância, hoje está construído o radier, a gente está em um processo de abertura para a licitação de uma nova metodologia construtiva, porque teve um destrato da empresa que executava. Então hoje a gente está na fase de licitação, levantamento dos custos, para poder abrir o processo licitatório e contratar a empresa que vai dar continuidade na obra. Hoje a gente está na parte da licitação, realmente está, como teve o destrato com a empresa que estava executando, isso é um problema que teve em várias cidades, não foi só aqui na cidade de TAPES, então, e é um dinheiro vinculado do governo federal. A gente está lançando esse edital agora, provavelmente dentro de um mês, para realmente poder dar continuidade na obra. E também teve uma alteração no processo da metodologia construtiva, a metodologia foi trocada, vai se aproveitar a fundação e uma demora também para a liberação do governo federal para essa troca de metodologia. O prazo depende também, como tem essa comunicação entre o município e o governo federal, do sistema também de liberar o recurso, então é difícil de estimar o prazo de uma maneira exata, mas acho que em dois meses, tem todo o processo licitatório também, em dois meses, aí creio eu que a obra já sigo o seu andamento normal. O sistema construtivo da Obras, inicialmente, era um sistema inovador, era metodologia inovadora. Infelizmente, não tem nenhuma empresa que pudesse dar continuidade na obra utilizando o material que fazia parte do escopo da obra. Então, por isso que houve essa troca para a nova metodologia construtiva, que é o venerio estrutural, agora sim, vai ter empresas interessadas que conseguem ter fornecedores desse material aqui no Rio Grande do Sul. O dia está aí, sendo bem melhor aproveitado por alunos aqui do balneário, crianças, enfim, todos estão precisando e está aqui, abandonado. Música Música